Música Sobreviveu com alguém, matou o salém Ficou assim, muito melhor, depois do cem Compreendeu, no geral e no particular Por que eu não vou viver, então só na hora Pensei a falar, quase que eu vivo no país Mas a luz corrompida, de cem em cem Foi então, que sentir, que envelhecer faz bem Em vez de morrer, então rindo A tua vida é perna, perna o morrer da vida A novecentos anos, perna com uma nova namorada Que justificou o seu sonho Superviveu, como ninguém, matou o salém Ficou assim, muito melhor, depois do cem Compreendeu, no geral e no particular Por que eu não vou viver, e não só navegar Sem parar, mas o confio e o parabéns Ficou assim, muito melhor, depois do cem em cem Foi então, que sentir, que envelhecer faz bem E de morrer também, criou a vida eterna Eterna como a vida já dormida Em novecentos anos, perna com uma nova namorada Que justificou o seu sonho Eterna como a vida já dormida Em novecentos anos, perna com uma nova namorada Que justificou o seu sonho A coisa mais moderna que existe Nessa vida é envelhecer Mas ser eternamente adolescente Nada é mais devolver Superviveu O segundo dia é a vida Obrigada.